Se mais uma criança aparecer Se pra felicidade alguém nascer Eu sinto que a vida está mentindo Pois nunca vi ninguém nascer sorrindo Aqueles que nascem porque precisam Trazem uma lágrima Rebem de um sorriso Se viver é bom Como é que a vida diz Tem que sofrer pra ser feliz Se mais uma criança aparecer Se pra felicidade alguém nascer Eu sinto que a vida está mentindo Pois nunca vi ninguém nascer Eu sinto que a vida está mentindo 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 Obrigado.